A principal hipótese para o crime flagrado por câmeras de segurança é de que trata-se de um homicídio. A tese de legítima defesa foi excluída pela polícia. De acordo com as investigações, os dois brigadianos à paisana estariam fazendo um trabalho extra de segurança em uma loja, na zona norte da capital, quando foram abordados por dois homens armados. Seria um suposto assalto. O policial Lucas Oliveira, de 37 anos, se protege em um muro e atira. O colega Fábio Portela, de 34, se protege na lateral do veículo. Lucas volta para o carro e é aí que ele é morto pelo colega com um tiro na cabeça. Depois de analisar as imagens, a polícia civil sugere a possibilidade de emboscada e suspeita que tenha sido homicídio doloso, com intenção de matar. Reanalisando as imagens, se verifica então que há um lapso, há um delay entre a identificação visual dos dois envolvidos e a deflagração do disparo da arma de fogo. Então, ali nós entendemos que há tempo hábil de fazer uma conexão e uma identificação visual da vítima. Por isso, acreditamos que há sim a hipótese de ter sido um homicídio doloso, de forma intencional, o policial ter disparado. Se há uma emboscada ou não, a investigação vai esclarecer até o final do inquérito policial. O soldado que matou o colega disse ao ser detido que atirou acidentalmente, o que não convenceu os investigadores. O suspeito foi encaminhado para um quartel da Brigada Militar, onde permanece detido. Nesta quarta-feira, o soldado teve a prisão preventiva autorizada pela Justiça. Ele ainda não prestou depoimento, o que deve acontecer nos próximos dias. Bom, informações preliminares nos dão conta de que o policial autor do disparo, ele estava em Porto Alegre em visita a familiares. Isso será esclarecido ainda durante a investigação. Com relação à amizade entre eles e o tempo de amizade, nós não temos essa informação ainda, mas sabemos que eles estavam ali de forma amistosa conversando no entorno do veículo onde ocorreu o incidente. O corpo do soldado Lucas Oliveira foi sepultado na manhã desta quarta-feira em Santana da Boa Vista, na região central do estado, terra natal dele. A Brigada Militar abriu inquérito para apurar as circunstâncias e responsabilidades no caso. O policial morto estava afastado e em processo de exclusão da corporação. Ele era investigado por envolvimento com o tráfico de drogas e já chegou a ser preso pela Corregedoria da PM.